Bom dia, pessoal! Que videozinho mais diferente, vocês dois sentadinhos na Xochó House, assim, que nem um casalzinho, bonitinho. Uma das coisas que mais me perguntam, Xochó, desde que a gente começou a namorar, o que eu tenho pra ter conquistado uma mulher tão maravilhosa como você? Dinheiro! Nesse vídeo a gente vai ser sincerão. Eu quero ninguém nos comentar, falando, Nossa, Janegui, não sabia que vocês eram assim, não sabia que vocês eram tão ácidos. É nossa opinião sincera sobre conselhos amorosos. Quem somos nós pra dar conselhos amorosos? Gui Toledo estudou filosofia, leu muito sobre o amor e não sei o que, mas eu sou só uma convidada mesmo que vou ficar aqui causando. Minha opinião é igual a ****, todo mundo sabe que cada um tem o seu. Pronto, falei. E a gente pediu pras pessoas mandarem histórias cabeludas. Esse é um quadro experimental, se der views, a gente faz mais. E a gente também quer uma sugestão de nome, qual que vai ser o nome desse quadro? E se você quiser também, pra um próximo programa, enviar sua história, manda pro PartiuAlaska.com. A única coisa que a gente pede que seja história é que ninguém vai acreditar. E assim começamos com a nossa primeira história. É uma menina, que não disse a idade. Eu namorei um menino por um ano, até que ele me chamou pra ir pra conhecer a família dele em um churrasco na casa da mãe. Eu fui e lá, acidentalmente, eu encontrei um Viagra, não sei de quem. E pra fazer uma brincadeira, coloquei na bebida que seria para o meu namorado. Mano... Mas acidentalmente, o meu sogro tomou essa bebida. Acontece que a pipa dele subiu bem quando as outras meninas entraram na piscina. Ficou climão. Eu contei do acidente pra todo mundo depois, mas não tenho mais coragem nem de olhar pra cara dele. O que que eu faço? Termino meu namoro, sigo em frente, visito de novo a família como se nada tivesse acontecido. Cara, a primeira coisa que eu tenho pra te dizer é, garota, qual que é o seu problema? Como assim? A menina foi pela primeira vez na casa da família do namorado e ela quer fazer uma zoeirinha. Vamos analisar isso por partes. Você encontrou o Viagra no banheiro da casa da família do seu namorado? Tipo, ela já tá fuçando na casa dos outros. É, tudo bem, isso acontece. Isso acontece? Não, isso não acontece. Comigo, isso acontece. Porque as pessoas não costumam ter Viagra em casa. Você encontra o Viagra na casa da pessoa que você tá em pé a primeira vez, você deixa lá, entendeu? Você não vai pegar. Então, tipo assim, eu já acho muita sacanagem ela querer fazer a brincadeira com o namorado. Pensa que constrangedor o namorado no churrasco da família e ela lá com o negócio... Ah, você é muito louca. Como assim? E tipo, Viagra pra gente jovem não pode acabar dando uma acelerada ou uma coisa no coração. O amigo de um amigo meu, não que eu saiba. Na época ele tinha mais ou menos a sua idade, esse amigo de um amigo meu. Eu já sei até quem é. Dividiu o Viagra em quatro partes e experimentou um pedacinho. Ele tinha 24 anos na época e ele disse que ele ficou 12 horas de paudurecência. Então, mas é que não pode dar uma... 12 horas. Ó, meu conselho, eu não voltava lá. É. Ele era do cara e achava que ele era um velho tarado. Isso, todo mundo achando que ele era um velho tarado. Porque as meninas, na hora que ele tava na piscina, ele... Uuuuh! E também tem outra coisa que interfere na decisão. Tipo, as pessoas levaram na brincadeira... Isso, é isso que eu falo. As pessoas deram risada na hora e falaram, ah, tá, então tô explicado e riram. Se foi isso que aconteceu, tá tudo bem, show, e só voltar lá e tal e levar na brincadeira. Se as pessoas acharam ruim... Ah, eu não iria, amiga, eu ficava em casa e... É isso que eu acho, acho que tem que ter se o pessoal tem senso de humor, porque é uma história muito engraçada. Eu gostei da história, eu acho uma história legal, não tinha como dar certo. Alguma coisa errada ia acontecer. Eu acho engraçado, se a galera levou na boa, eu não vejo problema nenhum. Um dia que você não deu risada é um dia que não valeu a pena ter vivido. Um dia desperdiçado. Não sei quem disse isso, mas eu concordo. Então, quando começa com então, você já sabe o que vem por aí. Não, vem coisa boa. Eu tenho 17 anos e sou completamente apaixonada pelo meu professor de inglês. Ele tem 40 anos. Eu sei que eu não vou ter nada com ele por causa da distância de idade. E também porque ele é gay. Ah, tá. Então, 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 beleza. Então agora eu já entendi. E isso acaba um pouco com as minhas esperanças. Acaba um pouco, é. A questão é a seguinte. Por mais que eu saiba que esse amor é impossível, eu sou completamente apaixonado. Em todas as aulas dele, eu fico com aquele olhar de apaixonado. E agora? É, no momento não poderia nem acontecer primeiro, porque ele é gay e ela não tem o que ele gostaria que ela tivesse. Ele é mais velho e ela é de menor também. Mas ano que vem, tipo, ela faz 18. Ela já se torna maior de idade. Só que como ele é gay, já tem um fator aí decisivo. Tipo, não vai rolar. Mas o que eu vou dizer pra você é o seguinte. Paixão. Acontece. Tipo, paixão, assim, por professor principalmente, é uma coisa muito normal. Acho que todo mundo já teve paixão por professor. Paixão desse tipo é muito comum. Você não é a primeira garota no mundo a se apaixonar por você por professor. Só que eu acho que isso passa. Você não vai morrer de amores por ele pro resto da vida. E você vai sofrer eternamente. Você vai casar com outro homem. E vai nunca vai esquecer do seu professor. Você vai sempre lembrar que ele foi a sua paixãozinha de uma época. Mas não vai ficar aquilo no seu coração. E não vai fazer você sofrer. Tipo, vai passar. Logo, logo você vai se apaixonar por outra pessoa. Um garoto da sua idade. Ou não, enfim. Mas vai acontecer. Ou que seja hétero. Mas eu já gostei de gay também. É normal. Mas tem uma coisa de mulher que quer transformar o homem. Várias mulheres que eu conheci falaram que tem um fetiche de se sentir mais poderosa. mais mulher se ela consegue fazer um cara gostar de mulher. Que é uma coisa muito especial. Ele não gosta da fruta. Ele gosta de mim. Ele fica sempre comido, na verdade. Agora eu tenho dois lados pra me preocupar. Ele gosta de homens. Ele gosta de mulher. É isso que tem mais opção. Isso que ela falou, que ela sente, é o amor platônico. Famoso amor platônico. Esse é um dos tipos de amor mais importantes pro nosso crescimento. Que é por isso que ele acontece quando a gente tem, assim, quando a gente é mais jovem. É muito difícil um senhor da minha idade sentir amor platônico por alguém. O que o amor platônico é? Quando a gente é jovem, a gente tem muita dificuldade de saber quem a gente é. E a paixão tem o poder de fazer a gente ver fora da gente. O que aquela pessoa tem. São elementos que tem ressonância dentro da gente. Você enxerga na pessoa aquilo que você é. Aquilo que a gente, aquilo que falta na gente. A imagem que se tem, assim, do amor platônico é um burrinho, no caso a gente, né? Com uma massazinha pendurada com uma vara de pescar na frente. E aí o burrinho tá sempre indo atrás daquela massazinha. E ele nunca vai conseguir pegar a massazinha, mas a massazinha estando na frente dele, ele continua indo. Na direção da massazinha. Mantém o movimento. Não é que nem a paixão. É o Eros, que é o filho da Afrodite, deusa do amor, com Ares, deus da guerra. A paixão tem uma coisa meio violenta. Tem que comer a pessoa inteira. Isso. E como você se apaixonar pelo inimigo. Porque você quer aquela virtude dentro de você, nem que você tenha que devorar aquela pessoa, como alguns índios fazem. Mas por que você acha que eu me apaixonei por você e você se apaixonei por mim? Não, isso é outro assunto, isso é assunto pra outro, manda um e-mail que eu comento. Mas por que não? Ah, mas fala que você tá aqui, olhou pra mim e você se sentiu com vontade de me comentar. Mas a gente tinha vontade de me comentar, né? A gente não vai falar isso aqui, parece que esse amor platônico, ele vai se transformando em carinho. É diferente você ver um professor e fazer, ah, ou você ver um professor e falar, cara... Eu acho que é muito saudável amar platonicamente, porque é uma forma de autoconhecimento, é uma forma de saber aquilo que você valoriza no mundo e nas pessoas, sem nem você saber conscientemente que você valoriza essas coisas. E por algum motivo, aquele professor simboliza isso pra você. Não que necessariamente ele tenha essas características, mas que ele emana essas características, ele transpira, parece que ele tem. E você se apaixonou por isso. Filosofia, como que tá lendo? Tenho 20 anos, nunca namorei, pois sempre enjoava muito rápido das garotas que conheci. Recentemente conheci uma garota que tem 21 anos e uma filha de 4. Ela mora a 75 quilômetros de distância de mim e quase nunca conseguimos nos encontrar, porque ela trabalha muito e quando folga, não tem com quem deixar a filha. Normalmente eu diria que não vale a pena tentar seguir com um relacionamento assim, pois estamos em momentos de vida completamente diferentes. Ela mora só com a filha, se sustenta e eu ainda moro com a minha mãe, que é quem me sustenta. Mas pela primeira vez eu tô começando a gostar de alguém e queria poder ter algo mais sério. Mas não sei se é isso que ela quer. Às vezes sinto que não é recípro. Não sei se eu continuo tentando e arrisco me apegar ainda mais ou se paro agora. Você é mais tenso, hein? Não acho mais tenso não. Medo de amar. É, não sei se eu continuo tentando e correndo risco de gostar demais ou se eu pulo fora agora. Não tem porquê você pular fora, porque amar nunca é demais. Não, tem porquê pular fora sim. É, aí vai dar isso. Divergiu, divergiu. Ó, não, mas eu vou falar agora sim. Posso nem terminar, tá bom, não, 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 fala você. Ó, eu vi que a gente é muito diferente nessas opiniões. Então é até legal a gente conversando sobre isso, porque a gente vai sempre dar duas opiniões diferentes, eu acho. Lá no fundo do nosso coração, a gente sempre sabe, por mais que às vezes a gente esteja errado. Isso é bem comum também, a gente estar errado. Quando aquilo que a gente sente tem futuro e quando não tem futuro. A gente sabe os nossos limites, a gente sabe as nossas dificuldades, a gente sabe as nossas fragilidades. Por mais que a gente não queira ouvir, mas lá no fundo sempre diz assim, tipo, hum, não vai rolar. Ou quando você sabe que vai ter um monte de dificuldade, um monte de barreira, um monte de chatice, mas vai valer a pena. Por mais que não dure pra sempre, vai valer a pena. Eu acho que tem que ir, porque pelo menos alguma coisa de muito valioso você vai tirar desse lugar. Amor tem muitos nomes, existem muitos amores, só na filosofia grega tem quatro tipos de diferença. Tem vontade de estar perto, de estar junto, de estar próximo. E se alimenta de coisas boas, não desses psicopatas que a gente vê na televisão de vez em quando, porque a gente adora programas criminais. Não pode jogar fora, é um privilégio. Toda história de amor é uma história que deve ser vivida intensamente, profundamente e sem medo. Eu, por exemplo, me arrependo redondamente de ter jogado anos da minha vida fora com pessoas que não valiam a pena. Eles quase não se encontram, eles mal se veem, eles não sabem se o que eles têm é alguma coisa ou se não é alguma coisa. Eu nunca apostei por isso, mas eu acho que eu sou o tipo de pessoa que não conseguiria ter um relacionamento à distância. Dependendo da situação, dependendo por quanto tempo, mas se fosse sem previsão, eu acho que não funciona pra mim. O relacionamento pra mim, ele significa alguma coisa e na distância não tem aquelas coisas. Então, por que você vai se relacionar com o computador? Por que você vai se relacionar com o celular? Por que o amor tem razões que a própria razão desconhece. Ah, não. Lá no fundo do seu coração, você vai ouvir o que ele tá dizendo. Isso. E ele vai te dizer, cara, poupe-se desses anos, desses meses que você vai passar por... Vai se desgastar, vai sentir saudade, não vai ter a pessoa por perto. Você vai deixar de fazer alguma coisa por medo, é covardia. Então, e se a pessoa tem medo das dificuldades, é porque ele pode estar ouvindo alguma coisa lá dentro que tá dizendo, cara, eu não sei se é isso aí mesmo, eu não sei se é isso que eu quero. Quando a pessoa não tem dúvida, ela sai da cidade dela, ela vem morar em outra cidade, ela vem morar com a pessoa, ela vai viajar de motorhome seis meses depois. Quando a pessoa sabe, ela só vai. E ela esquece de tudo que pode dar errado, ela esquece de tudo que vai ficar pra trás, ela esquece de absolutamente tudo, porque ela sabe que ali vai acontecer uma coisa muito foda. Então, ela vai. Se a pessoa tem a insegurança, se ela não sabe se é ou não é, se ela não sabe se vai valer a pena, se a dificuldade vai... É porque tem uma dúvida. E se tem uma dúvida, eu acho que tem que ouvir o coração. E isso, eu acho que às vezes a gente acaba se envolvendo com pessoas que a gente não precisaria ter se envolvido. Eu acho que você tem medo. E a gente economizando na nossa vida. É isso que eu acho. Ah, valei. Você é que dá medo, a gente tá muito vulnerável quando a gente tá apaixonado por alguém. Boa, eu te conheci e dois meses depois eu já tava aqui. É que eu te passei muita confiança. Não, você me passou confiança a zero. E eu sabia que eu podia me machucar pra cacete e eu vim mesmo assim. Você tinha medo. Mas eu sabia que eu podia me machucar, eu sabia que isso podia dar em nada e eu vim mesmo assim porque eu sabia que se durasse duas semanas ia ser louco, ia ser legal demais e eu queria viver. Das crianças dos bêbados e dos apaixonados, Deus cuida. Ah, vai nessa. Se você ouve que o pecado é amar demais, peque. Chuchou, você é muito romântico. Você é muito romântico, você acha que a vida ia ser amor lindo e não é. A vida é dura, a vida é chocotada nas costas. As pessoas sofrem, choram e ficam mal. Mas eu acho que o sofrimento por amor faz as pessoas crescerem e aprenderem. É muito difícil numa situação no mundo de hoje a gente se sentir vulnerável, a gente se deixar vulnerável. Porque a gente tá sempre se blindando, sempre se fechando, sempre colocando uma máscara. E é nessas situações que a gente deixa a máscara crescer. Não, eu sou a pessoa que penso 89 vezes antes de fazer alguma coisa. E se eu, que sou tão afim, viver um negócio louco em 2 segundos, imagina as outras pessoas que não são tanto que nem eu. Por isso que eu tô te dando, eu tô dando a dica pra ele, que é o que você fez. Se joga. Se joga e vai descobrir. Mais tarde, me procure a morte, a angústia de quem viveu, quem sabe a solidão, o fim de verão. Próximo, Chuchou, próximo. Não posso me dizer do amor que tive que não seja um mortal o poço que a chama, mas que seja infinito. Enquanto dure. Tá, vai. Janoka não sabe falar tão bonito assim, mas Janoka é muito inteligente, ouça Janoka. Próximo, próximo. Momentos especiais. De coração pra coração. Podem também mandar declarações de amor e pedidos de perdão, a gente vai ler. Será que esse nome a gente pode falar? Pode, né? Essa declaração veio de Thales Gonçalves para sua amada mulher. Você não vai falar o quê? Não. É, deixa eu falar quem é. Tá bom, então fala. O Thales é o marido da Larissa, nossa agiteta. Vamos lá. Larissa, esse momento é seu. Tem um depoimento e ao final uma pergunta. Sou casado com uma pessoa maravilhosa, linda, engraçada, muito competente, dentre outros atributos. Não me vejo sem ela e acredito que seja recíproco. Além de mim, ela ama também a arquitetura e viagens. Uma receita quase explosiva, que se completa com seu enorme encantamento com as magias das redes sociais. Olha, o Thales escreve bonito, né? A Larissa, digo, a minha esposa, consegue transformar vetores, materiais como um simples projeto arquitetônico em algo lúdico e capaz de despertar os sentimentos mais variados. É muito legal acompanhar isso, especialmente porque na minha profissão lido na maioria das vezes com problemas. E ela, com sonhos, tanta criatividade e amor pelas artes traz consequências. Por exemplo, desejos de dançar em lugares estranhos, como fila para a Eucaristia, ou dentro da farmácia. Eu não imagino a Larissa fazendo isso. E é com muito amor que hoje eu quero. Enfim, diante disso, pergunto a vocês se por um acaso tem ou conhecem alguém que tem um dirigível interessado em vender. Essa parte não entendi. Fica aí a pergunta no ar. Alguém tem um dirigível e quer fazer negócio, manda um e-mail para a gente que a gente encaminha, ou manda direto para a Larissa Reis, nossa arquiteta. Salve de palmas para o Carlos. E agora com vocês, o pedido de perdão. O pedido de perdão vem da Vitória Sebastião. O meu pedido de perdão é para o meu namorado, com quem namoro há oito anos. Eu quero pedir-te perdão, Diogo Pascoal, por chamar de uma forma tão intensa que fico chata até doer a alma. Gente, ela é muito poeta. Com qualquer coisinha que tu tenhas, basta uma pele de uma unha levantada, eu quero levar-te para o hospital. Quero pedir-te perdão por ser a namorada mais agarrada e a pegada do mundo. E quero pedir-te perdão porque eu amo. Encaps Lock. Amo ser assim e amo amar-te dessa forma tão inexplicável e tão sentida. Há quem diga, seria exagero este amor todo que tenho por ti e tu por mim. Mas eu digo sempre e vou continuar a dizer que não é exagero, mas sim, é o amor que faz falta em muitos corações. É bonito, ela ama muito, intenção e... Tchau! Tchau! E eu teria um pouco de... Ah, se é recíproco, então tudo bem. Se vocês não ficam um pouco sufocados no final do dia, está tudo ótimo. Fala no amor. Bom, eu disse no começo, esse é um programa piloto, a gente só vai fazer mais CDVs. Então, se você gostou desse vídeo, dá like, compartilha, chama seus amigos para ver, pode mandar sua história para partilalasca.gmail.com. se inscreve no canal e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!